Vai pra bola, Natan, autorizado, bateu na trabe! A bola do Natan vai na trabe e não entra! O Ferrão perde a sua primeira cobrança! Agora na bola! O Enzo pode colocar o Ruiz Porto na frente! Enzo contra Lucas! Lucas contra Enzo, autorizado, partiu, Enzo bateu! Lucas! Defesa do goleiro Lucas! Mas as duas primeiras cobranças são desperdiçadas! Uma pra cada lado! E agora na bola, Rianzinho! Ele contra Efraim! Efraim contra Rianzinho! Autorizado, Rianzinho, partiu pela direita! Marca! Diabo! É do Ferrão, Rianzinho! E agora, Jalô, contra Lucas! Lucas contra Cauã, Cauã, partiu, bateu! Narca! Diabo! Cauã coloca a igualdade na decisão da disputa por Peraldi! Não sei se existe golaço de pênalti, mas este do Sonic foi no Aldo! E agora, Jalô contra Lucas! Se o Ruiz Porto fizer, empata! Se perder, o Ferrão fica na frente! Vai, Jalô! Bateu! Lagazinha! Gol! É do Ruiz Porto, é dele, Jalô! E agora, está no pé de quem empatou o jogo, hein? Batiu, Maradona, bateu para a frente! O Ruiz Porto também perde o seu pênalti! Na bola aí, o Ferrão pode passar à frente! Vai ser autorizado, ele contra Efraim, Efraim contra a Libe, partiu, Libe, perna direita, bateu, Libe! Na casinha, gol! O Ferrão que faz 3x2! Gente, esqueci aqui de mudar o placar na hora dos pênaltis! Já vou engatar agora, que estava 2x2, realmente vai para 3x2, Ferrão! Na bola, Raí, Raí, ele contra a Luka, bateu, Raí, ele perdeu o Luka! O Ferroviário é campeão da Liga Angulo de Futebol, categoria 8! E aí, por favor! Aplausos!